Tá mais difícil entender a política e não é por acaso. Tem político dizendo uma coisa num dia, pra no dia seguinte as notícias mostrarem o oposto. Tem político se contradizendo com frequência, mais do que a margem de erro permitiria. E tem, claro, as fake news levando pro almoço de família um monte de notícia fraudulenta. Fake news. Mentira. Fake news não é fake news. Essas fake news não surgiram do nada. Elas não se criaram, se reproduziram ou se espalharam sozinhas. E podem ser até parte de uma estratégia maior, de nome complicado. Fire hose of falsehood. Traduzindo, é uma mangueira de incêndio da onde só sai falsidade e mentira. É uma ferramenta pra causar confusão. Mas no bom português, pra gente entender mesmo do que que tá falando, é uma política de desinformação. Claro que tudo isso sempre existiu. Não é de hoje que não dá pra confiar em todo político. Mas a desinformação vai muito mais longe quando roda com o motor das redes sociais. Agora vamos voltar pra aquela história da mangueira de incêndio. Ela tem quatro pilares. Primeiro, espalhar a informação num volume muito, muito grande, em canais diferentes. E-mail, WhatsApp, fóruns, redes sociais. Em formatos diferentes. Texto, vídeo, meme. Segundo, é tudo muito rápido e repetitivo. Quer exemplo melhor do que o WhatsApp? No mesmo dia você recebe a mesma informação de pessoas diferentes e começa a pensar. Nossa, deve ser verdade. Terceiro, o que sai daquela mangueira não tem nenhum compromisso com a realidade. E aí a gente volta pras fake news e aquele monte de notícias absurdas que se você parar pra pensar não podem ser reais. Quem espalha tudo isso pode nem ser o político e a equipe dele, mas os eleitores que acham que estão fazendo uma coisa boa. No quarto item, a informação não precisa ter consistência. Tudo bem falar uma coisa num dia, falar outra no outro, ir mudando de versão. E também tudo bem falar que sim, depois falar que não. E aí dizer que quem não entendeu foi você que ouviu errado e não eu que falei errado. Ó, essa estratégia não nasceu no Brasil não. Ela foi descrita em 2016 por uma consultoria dos Estados Unidos que analisava a comunicação do governo russo. Prazer, Vladimir Putin. Não existe pra isso uma cartilha dos líderes globais. Mas depois do Putin veio Trump e a suspeita de que o líder norte-americano usou estratégias bem parecidas nas eleições e no governo. Falei, mas não falei. Se eu não gosto da verdade, eu digo que é mentira. E uma espécie de realidade paralela. Nas eleições presidenciais aqui no Brasil ficou clara a força das fake news. O exemplo lá de fora mostra que elas podem ser parte de algo maior, usando inclusive você como peça da engrenagem. Já pensou nisso? Música 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 Uau!